Tá com saudade, né? Tá arrependido, é? Tá com saudade, é? Tá com saudade, né? Tá com saudade, né? Tá arrependido, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Prefere o Asputiane e perder o Swat, Fé? Vai lá com a sua Asputiane e me esquece Fica ligando, não quero te atender Eu tô ocupada, sendo feliz, bem longe de você Te dei amor, pago com traição Vai, vacilão, come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependido, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Vai lá com a sua Asputiane e me esquece Vai lá com a sua Asputiane e me esquece